Música Antes de tudo, o Congresso é um patrimônio da democracia brasileira. As leis se formam aqui, as possibilidades, a base de você melhorar o nosso país que a gente vive hoje, vindo aqui. Tipo as leis, né? Que eu gostei mais disso. Que eu acho também os lugares mais importantes. E o Legislativo, que são tomadas decisões importantes. A gente precisa interagir muito mais com isso aqui. Porque afeta muito mais a gente do que a gente pode imaginar. Eu nunca tinha visitado, mas já tinha visto muitas fotos e muitos comentários sobre isso. Mudar o país para melhor. Nosso último conteúdo de Geografia foi esse, dos Três Poderes. E assim, gera um pouquinho de confusão no início, quando a gente vai explicar. Então vir no local, mostrar que é separado, que um vota, o outro aprova. É importante para eles conhecerem e saberem como que acontece o processo. As pessoas não entendem conceitos como separação de poderes, como separação de competências. E acabam concentrando o seu olhar para o Executivo, achando que tudo é decisivo no Executivo. Talvez os assuntos mais importantes acabam sendo decididos no Congresso Nacional. É um lugar onde nós devemos vigiar, devemos ter conscientização de quem a gente vota. É um ano de eleição e a gente tem que ter o conhecimento, porque não afeta só nossos pais. A gente tem que ter a consciência disso. A educação e outras prioridades que tem, principalmente nos projetos de votação, são muito importantes para nós. Você ajudou a eleger e depois você reclama. Então, assim, eu acho que você tem que votar não pela característica da pessoa, mas pelas ideias. Tem que ter essa visão, as informações que a gente tem, procurar e ir atrás e ver quem você realmente está votando, quem você está elegendo que vai te representar. Nós não podemos nos isentar, principalmente nós mulheres, porque nós somos poucas na política, somos poucas nessa decisão. Então, nós precisamos sim estar atualizadas sobre todo esse contexto. As manifestações, os segmentos do setor da sociedade civil podem vir aqui e colocar seus projetos, suas proposições, os apoios, os questionamentos. Se nós colocamos o nosso pensamento, daí a gente tem a probabilidade de algo mudar no nosso país.